Ele vai se desgastar, você se lembra do programa anterior. Não é que eu não goste de aparecer, eu tenho preocupação em tirar o lugar da Hebe. Tirar o brilho da mulher. Não, você já pensou se agora começa a me contratar, Gazeta, Globo, BBC de Londres, então eu tenho esse cuidado para não preocupar a minha mulherzinha, essa é a razão. Mas o programa que nós fizemos na casa de Hebe, Camargo e de Lélio, fez um mau sucesso. Mas eu queria dizer para você, parabéns, porque você veja, o programa tem tão pouco tempo de vida e a gente pode, eu que trabalho no veículo, posso dizer para você que é um sucesso, porque eu testo o sucesso de um programa a partir das pessoas que falam, eu vi, eu vi, eu vi. E muitas pessoas me disseram, eu vi, eu vi, eu vi. Então, parabéns. Inclusive eu vi também. Eu engota a autista.